Fala pessoal, sou o Bob Max e hoje vou trazer para vocês todos os personagens do Subway Surfers de 2012 até maio de 2022, então são 10 anos de personagem, tem muita coisa, muito boa, então bora lá! Vamos começar aqui então pelos personagens, vamos ver aqui no meio e vamos dar uma olhadinha, cara, tem muita coisa, tem muita coisa, então vamos lá! Começando então pelo Super Runner Jack, o nosso personagem que a gente ganhou, consegui-lhe hoje, consegui-lhe hoje, dia 18! Ele não tem outra roupinha, aí a gente tem o Dumi, a George, Pink, a Charlie, Tiger, Racina, Fenix, Bob the Blue, Taha, Acleo, Coral, Wakira, olha que massa ele vindo de moto, Parkourin, o Alexander, Pride Yutani, Pride Frank, Pride Trick, Spike, Fresh, Jake, Pride Botch, Trim, Buzz, a Bonnie, Ela vai ter duas roupinhas, ela vai ter duas roupinhas, Alana, também tem duas, Daryl, bem legal ele também, Zayn, olha que massa, Ox, Rache, Frankt, Space Bot, E o Tani, Festival, Frank, duas máscaras, o Spike, a Trick, o Festival Jack, Mala, Andy, a Mala também tem duas, Andy, também tem duas, bem legal, Aí vem a Cat, Noel, Morgan, Tank Bot, olha que legal, Jake, duas roupas, Tom, Squam, Patrick, Odell, Lamar, Deck, a Judy, duas roupas, Zombie Jack, duas roupas, Wayne, três roupas, Tony, três roupas também, o Sun, olha que legal ele vem, vem logo na nuvem voadora, Ele tem também três roupas, ele tem também três roupas, olha que massa, essa aqui também está bem legal, Sofia, três roupas, Scarlett, duas roupas, Salma, duas roupas, três roupas, Rosa, duas roupas, Roberto, três roupas, Rin, duas roupas, bem diferentes, né? A skin dela, Rex, três roupas, Ramona, três roupas, Ramona também tem três, Rabot, Queen, o Ken tem duas roupas, Olha que dá uma olhinha, Felipe, três roupas, Felipe, três roupas, Olivia, três roupas, Anum, três roupas, Nina, três roupas também, Nikos, duas roupas, Nikos, duas roupas, Nikolai, três roupas, Nikolai, três roupas, Nikolai, tem três também, mais uma fileira, Monkbot, aí vem a Ming, duas roupas, Mina, três roupas, Mimi. Duas roupas. Mike. Três roupas. The Amei. Três roupas também. Marco. Três roupas. Manny. Três roupas. Malik. Três roupas. Maeko. Duas roupas. Liu. Duas roupas. Li. Duas roupas. Lauren. Três roupas. Kim. Três roupas. Olha que legal. Karen. Duas roupas. Julian. Três roupas. Dia. Três roupas. Jenny. Três roupas. Mais uma fileira. Jay. Três roupas. Jasmine. Três roupas também. Bem massa. Jairo. Duas roupas. Jamie. Três roupas. Izzy. Três roupas. Hugo. Três roupas. Ho. Duas roupas. Harumi. Três roupas. Freya. Três roupas. Festival Fresh. Tem duas. EZ. EZ. Três roupas. Olha que massa. Elf Trick. Três roupas. Edson. Duas roupas. Ed. Três roupas. Dylan. Três roupas também. Ah, da hora. Ó, Diego. Três roupas. Coco. Duas. Três roupas. Carmen. Três roupas. Mais uma fileira. Carlos. Três roupas. Calum. Duas roupas. Bud. Três roupas. Brandon. Duas roupas. Bjork. Três roupas. Amy. Duas roupas. Amira. Três roupas. Muito louco. Alicia. Três roupas. Alex. Duas roupas. Alba. Três roupas. Aina. Três roupas. EZ. Duas roupas. Essa aqui dela comprei? Comprei. Dino. Miss Maya. Prince K. Três roupas. Broad. Três roupas. Ela. Que mudou de nome. Três roupas. ZOI. Três roupas. Última fileira. King. Três roupas. Frank. Três máscaras. Tasha. Três roupas. Ninja. Ninja. Três roupas. Tagbot. Três roupas. Lucy. Três roupas também. Yutani. Duas roupas. Spike. Três roupas. Fresh. Três roupas. Trick. Três roupas. Jack. Três roupas. Yubum. Bot. Pessoal. Se você está curtindo o vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Compartilhar. Mandar para os seus amigos que gostam de Subway Surfers. E se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu estou voltando a postar vídeo. Eu tirei mais de 900 vídeos aqui do canal. E estou repostando as dicas que eram mais legais. Mas infelizmente não tinha chegado no alcance legal. Beleza? Então bora ver as pranchas. Também tem coisa pra caramba. Então bora lá. Prancha de aniversário de 10 anos. Super Surfer. Que a gente conseguiu hoje. Dia 18 de maio de 2022. Crash Test. Rose Rabbit. Spring. Astronave. Lunar Tiger. Atomic Tile. Beat Pop. Maple Leaf. Torito. Camel. Queen of Hearts. Sakura. Paint Palette. Dragon Bolt. Aniversário de 9 anos. Viking. Skull Fire. Slade. Slade. Freestyler. Creel Crush. Bell's Book. Surf Spray. Wild Style. Creel. Brass Scotch. Blue Ice. And Vowr. And Vowr. Secret Society. Crane. Bud Pier. Uprock. Bunny. Shootler. Mais uma fileira. Screw. Scratch. Squatch. Scudded. Rude. Ruto. Roller. Rockstar. Rocket. Rickshaw. Retrowave. Renegade. Snowflake. Rose. Space Chip. Ukulele. Diablo. Yellow Cave. Mais uma fileira. Wave Rider. Splash. Staleon. Starboard. Star Cruiser. Sunset. Super Hero. Switch Heart. Ted. Teleporter. Thunderbolt. Chiki. Tulcan. Toomy. Turtle. Rai. Wave Fader. Wulch. Mais uma fileira. Que podidinho mais que a gente tem. Speeder. Pumpkin. Chrome. Clockwork. Cobra. Colorcloth. Coral. Croc. Chocho. Cruiser. Overboard. Desert Racer. Dragon. Dragon. Fire Dragon. Flamingo. Daddy Devil. Glacer. Mais uma fileira. Punk. Big Blue. Cascade. Bubble Gun. Bouncer. Aniversário de 8 anos. Birch. Birch. Big Hakuna. Batch. Cherry. Bingo. Bitch. Bass Blaster. Banana. Bambu. Aero. Chameleon. 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 Mais uma fileira. Wind Glider. Gondola. Medal. Monster. Moose. Mosaic. Naga. Old Dust. Magic Carpet. Orn. Panda. Parasol. Pendol. Phantom. Pixel Hurt. Prickly. Outback. Gout. Mais uma fileira. Quarto de Julho. Jeweled. Liberty. Leaf. Kitchen. Kickoff. Juster. Jingles. Jazz. Lowrider. Hot Road. Hot Dog. Axed. Hammer. Groove. Great White. Lion. E a Lumberjack. Melhorias. A gente tem todas no máximo. Eu estou com um total de 8.013 chaves e 93 milhões de moedas. Beleza? Para quem quer saber, é atualizado aí meus itens. A gente já chegou até o final. Estamos aqui com ele. Vamos liberar então o nosso novo personagem. Super Runner Jack. Esse personagem eu gastei mais ou menos umas mil chaves para eu conseguir fazer rápido, terminar a corrida e já poder ir para o próximo episódio. Então eu não sei se está valendo muito a pena. Porque mil chaves é chave para caramba. Para quem quer liberar rápido, tá? Se você libera pelo tempo do game, acredito que vai dar bem menos de até de 300 chaves. Então conseguimos mais um personagem. Muito bom. Jogar mesmo assim. Não. Evento concluído. Vamos voltar. Aqui está o nosso personagem. Para finalizar, vamos jogar um pouquinho aqui então. Nessa fase. Nessa tela aqui. Que a gente está agora em companhia. Beleza? Então galera, quem gostou do vídeo, deixa um gostei. Comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar no crescimento, na divulgação. Bora acompanhar aqui mais um pouquinho de gameplay. Quem não sabe como jogar no modo Let's Cape. Nos meus vídeos anteriores do Subway Surfers, eu sempre colocava para vocês. Beleza? A dica aí de como usar ele desse jeito. Até a próxima. Valeu. Falou. E até mais. E até mais.